Ufa, mal consegui Oh não Parado, não tem pra onde ir Merda, sem munição Eu disse, fique aí Renda-se, desta vez a sorte não tá do seu lado Hum, vamos dar uma olhada Que porra é essa? Oh, droga Você errou, filho da porra Nossa, esse deve ser o meu dia de sod O link está na descrição Gratui não é o filho do presidente, velho, Alberto? Claro É que te deixou o culo aberto Ah, como sabe, né? E sim, velho, não o viste? Velho, velho, chupa pija Não, não te vi o culo, como te quedou? Está falando, pongo o bordo deforme de merda Tu para a la orija, gordo Tu para a la colita, gordo Te va a desistir Para a la orija, gordo, Sergio, gordo De merda Estou mencunado, o filho Estou mencunado, Sergio Estou mencunado, Sergio Estou mencunado, tuve, né? Estou bonitinho, louco, que não é de YouTube, louco? Neste Que da un sueño tiene este Este es Bonitinho Eh... Si... ¿Quién hablo? Para mi que te opino Buenas ganas de vivir Estou al medio Dale cago, me de Si, Guti, papá, me encantó, me encantó Ay no Guti Ay no Guti, sos mijo de mí No, Guti Fala, Fala. Fala, Fala. Fala. Oh, Fala que se pariu. Fala, Fala. Vamos a fazer a vida. No, WTF. Fala, Fala. Fala, Fala. E aí Não É Agora 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 Arbolito, culo con caca Super só o último, eh Está plantado, arbolito, che Está plantado, ¿no? Me he cagado Está plantado, está plantado Está plantado Dale, culo con caca Seis horas y media después No se mueve, hijo de puta Dale, porro No, puta, amigo, ¿no? Alguien hay que laburar mañana, viejo Aguante, mambrú, gordo, chupapija No escuchaste nunca, mambrú, gordo Estas son pendejos y tenés como 40 Apagá, me está escupiendo toda la cara, gordo, pelotudo Salud, mambrú, gordo, pelotudo No tenés al aire y el poliño No tenés al aire y el poliño, no podés ir a la tumba Salud, mambrú, gordo Salud, mambrú, gordo Salud, salud, gordo Salud, salud, gordo Salud, mambrú Salud, mambrú Salud, mambrú Salud, mambrú Apoyaló el pie y se murió Uno bola más ganábamos Salud, mambrú Salud, mambrú Alcalde la mola Ah por Deus! Me ha mordido, me ha mordido em tua pomba! Ura, ura, ura! Jajaja! Ah, eu deixei-me ver! Ah, ah! Que pasoo amigo? Eu vou montar o rei? No! Suena con una musica encima bol! Ay no! Ahay! Se les gusto el video no olviden de suscribirse, subo videos muy seguido! Y si les gusto esta nueva serie y quieren que continue háganmelo saber en los comentarios y díganme en que se me ha gustado el video. a todos os servidores gostaria que entre a gravar este tipo de vídeos. Eu sou Lucas e mando um abraço enorme a todos. Ah, e antes, acuérdense de esta grande frase. Não rinde, põe o rinde 4S.